Boa tarde, comunidade Critica Brasil. Estamos agora à tarde com notícias bem rapidinhas, porque à noite estaremos aqui a Santarém, mais o Breno Altman, fazendo as análises do que aconteceu ontem nas eleições em todos os municípios, ou na maioria dos municípios brasileiros. Entrem, esmaguem no like, curtam o vídeo, uma boa tarde para aqueles que estão assistindo agora, para aqueles que vão assistir depois, e vamos começar com uma excelente notícia trazida aqui pelo GGN. O ministro Ricardo Lewandowski hoje autorizou a defesa do presidente Lula o acesso às provas referentes ao acordo de delação da Odebrecht. Isso significa que agora, finalmente, o presidente e os advogados saberão quais foram os valores negociados, quais as provas que dizem, e que a 13ª vara de Curitiba diz ter referente a essa acusação contra o presidente, e a partir daí, realmente, fazer o que é de direito, o que a justiça permite, né, que é uma defesa justa, sabendo qual é a acusação, porque até este momento, o ex-juiz, né, Sérgio Moro, não permitia o acesso dos advogados do presidente às provas das delações premiadas. Segundo o jornal GGN, o ministro Ricardo Lewandowski, julgou o procedente, o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e determinou que o juízo da 13ª vara criminal de Curitiba libere imediatamente o acesso da defesa às provas e demais dados constantes do acordo de leniência da Odebrecht. Então, esperemos que essa notícia também venha trazer um respiro para que, quem sabe, na sequência, a gente possa estar comemorando que o presidente Lula possa estar elegível, né, em 2022 e possa disputar as eleições presidenciais. Para isso, o nosso colega, né, o Kennedy Alencar, fala no UOL a respeito disso, que o bolsonarismo, entre aspas, que eu digo para vocês que não existe, de alguma forma o Jair Bolsonaro perdeu muito nessas eleições, mas o PT aprendeu algumas lições e que nós estamos caminhando para realmente derrotarmos, né, e não permitirmos que o Jair Messias Bolsonaro seja eleito em 2022. Isso é matéria do Kennedy Alencar no UOL. Também temos aqui uma notícia mais regional, o Bruno Covas, que foi para o segundo turno com Guilherme Boulos, comemorado aí por todos os jornais de esquerda, né, que ele não chamou ontem o Guilherme de Boulos de radical, o que ele pretende governar, se eleito no segundo turno, não apenas para quem votar nele, mas para todos os paulistanos aqui na grande metrópole brasileira. Então, temos aí o Bruno Covas voltando atrás, ele está vendo realmente o impacto que está causando essa candidatura do Guilherme Boulos, principalmente nas redes sociais e com os jovens. Uma curiosidade, o Paraná, duas cidades do Paraná tiveram dois candidatos, dois candidatos que tiveram exatamente o mesmo número de votos. E como foi decidido esse desempate? Esse desempate foi decidido pela idade dos candidatos. Segundo o UOL, né, as duas cidades do Paraná, que é Caloré e Quinta do Sol, o pleito foi decidido por apenas um voto. Em Caloré, por outro lado, os dois principais candidatos receberam o mesmo número de indicações, fazendo com que a decisão seguisse o que estabelece o código eleitoral, elegendo o mais velho. É uma curiosidade, é uma coisa que deixa a gente, né, principalmente, que não conhece toda a legislação eleitoral curiosa. Então, na realidade, os dois receberam o mesmo número de votos, mas quem vai estar como prefeito é o candidato mais velho. E o nosso querido Breno Altman, que estará à noite aí conversando com a Kias, mandou já alguns dados que ele levantou referente às eleições que ocorreram ontem. Segundo os levantamentos do Breno, os eleitores de centro-esquerda, né, O PDT teve 5.318.595 votos em 2020 contra 6.404.512 votos em 2016, caindo 16,96%. O PSB teve 5.238.449 votos contra 8.407.656, menos 37,69%. A rede teve 387.034 votos contra 995.447 votos, queda de 61,11%. Ou seja, a centro-esquerda caiu 15.807.615 votos para 10.944.128 votos, deslizando em 30,77%. Sobre os vereadores de centro-esquerda, o PDT elegeu 3.771 vereadores em 2016, agora 3.417, teve uma queda de 9,39%. O PSD já que ele tinha eleito 3.635 elegeu agora 3.010, ou seja, menos 17,19%. A rede caiu de 180 vereadores para 142, uma queda de 21,11%, ou seja, a centro-esquerda perdeu vereadores de 7.586 para 6.569, uma baixa de 13,14%. Já as prefeituras de centro-esquerda, o PDT elegeu 310 prefeitos no primeiro turno de 2020 contra 334 em 2016, uma queda de 7,19%. O PSB foi de 407 para 250, ou seja, menos 38,57% de prefeituras de centro-esquerda eleitas pelo PSB. A rede já fez 5 contra 6, ou seja, perdeu 16,67%, e, enfim, a centro-esquerda caiu de 747 prefeitos para 565 no primeiro turno, tendo um deslize de 24,36%. E aí, à noite, será discutido a respeito do PSOL, do PT, das candidaturas de esquerda que estão indo para o segundo turno, como será, quais são as expectativas, São Paulo, Recife, Belém do Pará, o que devemos fazer, qual a representatividade de tantos negros aqui entrando na maioria das cidades, das capitais, e muito LGBT, muito trans, que ganharam as eleições e ganharam com muitos votos, muitos vereadores, aí nos prestigiando e podendo, de alguma forma, intervir, se, por acaso, os candidatos que ganharam nessas prefeituras dessas cidades foram candidatos de centro-direita ou de direita. É isso que nós temos por hora. À noite, fiquem ligados, 21h45, aqui a Santarém, estará aí, ao vivo, diretamente de Florianópolis. Um beijo, Comunidade Critica Brasil e até a noite. Um abraço para todos.